Muitos empresários da cidade de Ipatinga estão preparados para participar pela terceira vez da Feiraço. O evento começa amanhã. Em uma área de aproximadamente 22 mil metros quadrados, os expositores fazem os últimos ajustes para o início de mais uma edição da Feiraço. Participam do evento mais de 140 empresas que vão desde o comércio à prestação de serviços. Esta é a terceira edição da Feiraço em Ipatinga e Consolida, um dos principais eventos do Vale do Aço como motivador da economia local. É uma feira que está crescendo, que a cada dia que passa está solidificando em todo o leste de Minas, como uma das principais feiras de produtos e serviços. Então, este ano tivemos um aumento substancial e vários segmentos diferentes. Segmentos que ainda não participaram de feiras anteriores, este ano estão vindo porque estão vindo que a feira realmente traz um bom resultado. E esse que é o nosso objetivo. Fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença na vida dos empresários e cada vez mais gerar emprego e renda para a nossa cidade e toda a região. A cidade de Ipatinga está em franco crescimento, a níveis elevados de consumo registrados. Então, aqui é uma oportunidade que o lojista, que o empresário tem, de mostrar seus produtos e serviços. E isso é uma novidade que trazemos. Ou seja, diversos produtos e serviços que a gente não encontrava em Ipatinga, hoje a gente já pode experimentá-los. Então, esta feira é o momento da gente conhecer uma gama variada de produtos e serviços que existem em Ipatinga e que muitos de nós não sabemos que existem. Então, é uma vitrine realmente para esses empresários, para esses empreendedores. Para esta edição, houve um aumento de 45% no número de estandes. Passou de 117 para 168. E entre as novidades este ano, estão os estandes de noivas e debutantes e também de arquitetura. Por isso, a Feiraço ganhou um novo local. Os estandes foram montados no estacionamento do Ipatingão. E se os negócios vão de vento em poupa, quem também ganha é o município, que arrecada mais e incentiva as empresas. A importância que é a Feiraço para o município de Ipatinga e para toda a região, ela é muito notória. Isso valoriza, de fato, o empreendedor, quem gera emprego, renda, receita para o nosso município e quem está ligado diretamente no desenvolvimento da nossa cidade. E, claro, a Prefeitura Municipal, a gestão municipal, ela é parceira de quem quer, de fato, investir e empreender na cidade de Ipatinga. A Amanda é proprietária de uma indústria de Ipatinga que produz sacos de lixo. A empresa dela compra material reciclável de catadores, recicla e produz os sacos de lixo. A empresa atende clientes locais e também de outros estados. A expectativa para este evento é positiva. É a segunda vez que a gente participa e, nesse ano, a gente veio com uma estrutura maior, a gente veio com um stand de âncora e a intenção é mostrar isso para o consumidor final e para o comprador também, que vai revender o nosso produto. Que, além da qualidade do nosso produto, o nosso diferencial também é que a gente é 100% sustentável.